Back Team W.A. Sei que é só uma fase, logo vai passar Sou louco, tá chegando a sua vitória Lembra aquele sonho, não desiste não O fim da corrida vai chegar agora Antes que queria te ver desistir Segue em frente, eu sei que tá chegando a hora Em vez de ir na pele, o segredo é persistir Se depender de Deus, você não chove Eu fui buscar o protesto, desacontecer Tu tá pra ver, eu vi minha mãe chorar Já passei demais, mas não deixei de crer Eu vivi na minha vida, Deus abençoe Foi no tempo do homem, eu sabia que ia chegar Quando tudo dá certo, eu sabia que isso é bom Eu vivi na minha vida, eu vi minha mãe chorar Eu vivi na minha mãe chorar Eu kilometers de eu, eu vi minha mãe chorar Eu vivi na minha mãe chorada vai chegar agora Se quer sua paz, logo vai passar Sou louco que tá chegando a sua vitória Lembra aquele sonho, não desiste não O fim da corrida vai chegar agora Antes que queria te ver desistir Segue em frente, eu sei que tá chegando a hora Me beijo na fé, o segredo é persistir Dependendo de Deus você não chora Eu fui buscar o protesto, fez acontecer Enquanto na coberta eu vi minha mãe chorar Já passei aqui mais, mas não deixei de crer Tentei a minha vida, Deus abençoe Foi no tempo do homem, eu sabia que ia chegar Quando tudo tá certo, eu sabia que estava Ele é que tava lá Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto